Este ano a Feira do Empreendedor tem o slogan O Futuro Está na Competitividade Já no primeiro dia, a feira recebeu inúmeros visitantes Sei mexer com cabelo, me dou com o cliente Mas na verdade, administrar Que é onde a gente se perde um pouco E é onde está me chamando mais atenção É esse lado, administração, organização Que você se perde, mas eu estou observando Estou aprendendo e é bacana É uma oportunidade excelente de estar tendo contato com novidades Fechando negócios, conhecendo novas possibilidades Então para a gente é muito interessante a feira, realmente Cerca de 120 empresas e 50 franquias Estão participando desta edição da Feira do Empreendedor No evento, acontecem palestras e oficinas Voltadas para pequenos e grandes empresários A feira acontece aqui no prédio da FIEP Na noite de abertura, a palestra mais esperada foi a do design Hans Donil Que é uma luta que eu estou vivendo e adorando 26 anos Tendo a reação, o retorno das pessoas Eu diria que ela é uma lição de vida Ela faz as pessoas lutar também Para cada um ter seu sonho, sua dimensão, sua missão Mas acredito que do jeito como eu percebi a energia voltar Que as pessoas vão sair daqui pensando sobre alguns fatores Sobre visuais, do tempo, sobre luta, sobre persistência E assim já valeu Durante toda a feira serão realizadas mais de 180 palestras e oficinas E quem não conferiu o primeiro dia ainda pode se inscrever Para participar dos outros dias de evento Através do nosso site feiradoempreendedorpi.com.br Então a partir da inscrição lá A pessoa vem aqui, traz um quilo de alimento Ou então compra na porta que nós temos também E daí a gente dá acesso através do trachá uma única vez A feira do empreendedor segue até o próximo domingo Obrigado! Obrigado!